Vindo agora pro dentista, aí depois a gente vai pro shopping, primeiro nós vamos em São Vicente. É, nós vamos pro dentista, depois pra São Vicente, depois pro shopping. Agora, nós vamos tentar o shopping, né? É papo antes. Olha. Eu tô vendo o shopping. Errei, São Vicente. Vamos shopping. Depois vai vir no shopping. E aí 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 Onde está em cama? Fica! Nós estamos aqui primeiro? Vamos? Vamos? Está fazendo uma doida eu gravando aqui Olha isso Onde está? Onde está? Onde está? Nós estamos ali E nós vamos para... Estamos na praça de alimentação Para poder comer Olha esses negócios Como isso é engraçado, né? Eu tenho medo de chegar perto do negócio aqui Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Ai eu sempre irei Olha que lindo Olha que lindo Taто정 Tá na hora, Flávio, senão, tô gravando e tiro. Mais assim, né? Vamos. Vamos, papai. O que é isso daqui? Já chegou o síntio. Tá tudo escuro. É isso mesmo? É tudo escuro, então vamos ver o que dá, né? Não. Ai, não, não vai, não vai, não vai. Vamos ver. É, vai. Aqui, ó. Meu Deus! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Vai a rua, vai a rua, eu passo o síntico. Olha só! Meu Deus! Eu na piscina que eu não tô enxergando nada. Muito menos eu. Eu não sei por que que eu tô gritando, porque eu pensei que você tinha visto, mas tudo bem. Essa piscina que eu tô enxergando, mas tudo bem. Não, ainda não tô aqui não, filha. Meu Deus! É muito legal! Ai, até agora só tô aqui. Ai, Alexandre, me apaixonei. Pode descer? Pode. Cadê você? Vem cá. Peraí. Tô com medo desse cachorro. Vem. Vem. Ai, que saudade de você. Meu Deus! Quanto tempo! Né? Agora eu quero ver a piscina, né? Isso que me interessa. Chonei, chonei. Ai! A gente já vem entrando pra lá na piscina, né? Não. Eu pensei, cadê piscina? Que eu não tô vendo piscina aqui. Vem, Lessa, me parece que tem... Vem. Tem um negócio que parece que é lá em cima. Aqui. Será que é lá em cima ou piscina? Eu tô vendo aqui. As caras de doce, hein? Mais caras de doce, hein? Já chega! Já chega ser famosa? Eu não... Eu não nasci pra ser famosa. Chocou por quê? Aqui na doce. Não, não, não. O bicho tá ali, gente! E nós... Por favor! Vai agora! Saí! Saí! Que saco! Que Deus! Que saco! Que Deus! Vai aí! Vai, abre a porta que eu tô com o pau de céu. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Obrigada. Vou pra amiga. Meu Deus, devagar. Devagar. Meu Deus. Ah, tá pronto. Ai, agora não vou passar aqui. Ai. Ai, meu Deus. Cadê uma saída? Calma, gente. A gente tem que passar. A gente veio pra Alexandre. Não dá. Eu tô com o cash. Não, eu vou ficar aqui em cima. Vamos logo, Nini. Vamos na frente. Vamos mais na frente. Porque eu já fui. Vai pro pincel. Pob, pós-credi, pob. Pós-credi, rica. Pós-credi, rica. De pós eu já não tenho. Quero. Não pega isso. Não vai morrer tão rara. Eu não sou. Eu não sou picadinha. Pós-credi, rica. O que é isso? É você cantando. Nossa, minha sinha. Pó. Ok. Ninguém me grava. Opa, bom. Ninguém me grava. Eu não sou reposta. Sai, sai, sai. Show? É você. Cadê o resto? Esse é o espaço. Esse é o espaço. O que é isso?